Música Os tripulantes do navio Ezer foram apreendidos no porto da praia em janeiro de 2019 com cerca de 10 toneladas de droga, quando o navio transportava a droga oriunda da América do Sul e tinha como destino a cidade de Tanger, no norte de Marrocos. Esta é a maior apreensão de cocaína realizada em Cabo Verde. Na época, os 11 marinheiros tinham sido condenados pelo Tribunal da Primeira Instância a 12 e 10 anos de prisão por crime de tráfico de estupefacientes agravado. Mas o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, com data de 15 de março, considerou o crime de natureza simples e não agravado como tinha decidido o Tribunal da Primeira Instância. Sendo assim, o capitão do navio que foi condenado a 12 anos de cadeia viu reduzida a sua pena para 10 anos e os restantes tripulantes russos que inicialmente foram condenados a 10 anos de cadeia também viram reduzidas as suas penas para 8 e 7 anos de cadeia. Um caso que pode conhecer novos desenvolvimentos nos próximos tempos, uma vez que a Rússia já solicitou a extradição dos 11 cidadãos presos em Cabo Verde há dois anos, um processo que está a ser analisado pelas autoridades cabo-verdianas.